E aí E aí E aí não dá para não para começar o e aí 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 o a a a E aí E aí Vai Cara tu brincar Deixa os garoto Deixa os garoto Ai do bem Relaxa ai O bicho vai pegar Tu brincar Deixa os garoto Deixa os garoto Agora o fato que ele já ta ligado Eu vou sair do meu jogo aqui já Tá bom Eu vou cair E aí E aí E aí E aí Será que eu acabei a porta e rechei a luz Eu posso Ué A chapuletada E aí Depois dessa ele deixa de arengar Não consegue né Meu relógio Vai pisar no meu relógio Vai pisar no meu relógio vai Vem Vai no meu relógio ai Vai no meu relógio ai ó Vem Vem Ele deve estar morto essa hora Caraca E aí E aí Toma ai galera mais uma live Os lutadores aqui preparando Marcel Zeta E o Enderson Zeta Fazendo ai Valendo Aqui em João Pessoa Se aquecendo aqui já Oxi Na frente do Pula Pula Marcel Zeta ai ó Eu vou vir pra cá Vai pra cá Valendo Vai valendo Quando encostar a luva um no outro Em três Dois Encostou Lá ele Vai Valendo Você é o otário Vamos ver quem é que vai dar o segundo golpe Vamos ver quem é que vai dar o segundo golpe Vamos ver quem é que vai dar o segundo golpe Tirou E vamos lá vamos lá Oh oh Ele ta ligado que quando defende embaixo é um cachorro Oh Oh Quem é Oh Vamos lá vamos ver O seco muito fraco O seco muito fraco Eles são muito fraco ai Quem é que vai dar o próximo E aí Cadê Pulou escapou Veio por trás de uma volta É E essa 30 É muito fraco É muito fraco Marcel Zeta ai Marcel Zeta ai Fiquei escapando E o Whindersson Zeta também indo pra cima Vamos lá Quase 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 Eu não penso em nada E ao mesmo tempo em mil fantasias Tipo de esquerda Hein E o Whindersson Zeta ai tentando O Whindersson Zeta subiu Pô ele ta ligado pô Ele ta zoeiro aqui Marcel Zeta pra trás Ta subi né Marcel Zeta ai dizendo que não aguenta mais Uma voadora de direita Subiu e desceu Um de esquerda Outro cruzado Deixa a gente se resolver com a gente Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos Deixa os garotos Moleque No 3 2 Vai Começou Ai pessoal Estamos ao vivo aqui no centro de uma pessoa O Marcel Zeta E o Whindersson Netta Ai lutando Guerreando Ó esquivou Oi Vai Acima Acaba até pra lutar meu irmão Eu vou ficar ai Acima Vai é cadê Acima vem Cadê o povo Isso Boa Nossa Nossa Gerson Netta Aqui no centro de uma pessoa Isso ai pessoal Vai deixando ai o like na live Todo mundo acompanhando ai Simultaneamente Vamos lá Olha Quase Quase que pegou Estão subindo ai Estratégia ai dos caras Vai tentando E voltou Subiu Vai tentando ai hein Vamos lá Cadê Cadê Que voa Boa garoto Boa Boa Vamos lá Marcel Zeta ai ó Em cima Vai Batendo o cara Tá batendo o cara Tá batendo o cara Tá fugindo de que Tá fugindo de que Vem pra cima Tá fugindo de que Tá fugindo de que Tá fugindo de que Não Batendo o cara Eu sei que está atrapalhando aqui É É A gente chegou aqui primeiro Então viva aqui hein galera Calma Calma A gente chegou aqui primeiro É A gente chegou aqui primeiro Sim Não E você está de queda de plateia ai Quem Está de plateia Você não quer não Não você está atrapalhando Nossa luta Eu estou fraco Não você está atrapalhando Nossa luta Não você está atrapalhando Bate no seu ai sem querer Vem Aqui é a luta Bora vem 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 Quebrou velho Quebrou meu braço Ah é então vem Tá se escondendo Helicóptero Helicóptero Que buco a sua Vem 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 É isso que tem um bocado espelho em casa Para ter esses refletes Já foi o morro da cabeça aí para tirar o seu atalho. Está batendo o cara aí. Está batendo o cara aí. Vai ficar nessa? Vai ficar nessa? É loucura. Vai ficar nessa? Explica aí a situação. Ficar nessa é uma loucura. Tem como sair para não bater no seu? É. Você está atrapalhando aí. Rapaz, esse filho saindo todo dia. Eu estou atrapalhando o cara. Você está se escondendo dele aí. Não, é melhor o senhor sair aí. Olha o cara que manda aí. Olha para aí. Cheio de água aí. Vou sair para você. Calma, calma, calma. Vamos fazer o seguinte. Olha para ali, olha. Você acabou de cair na pegadinha. É. Deixa eu tirar aqui, olha. E aí, do certo? Rapaz, o cara da água veio logo agora que ia tampando a lenda. E vai tentando aí, aquecendo. Não, briga ele, olha. Ele não quer brigar comigo. Eu estou me escondendo. Eu estou me escondendo. Eu estou me escondendo? Por quê? Pai. Pai. Na verdade, a gente está gravando. Pai, na verdade, a gente está gravando. Bem? A comida são nua e a gente está apanhando. Eu tenho que fazer mais. Não, pô. E agora? Rapaz, o que o senhor está vendo aí? O que é isso? Olha lá, fila da puta. Olha lá, fila da puta. Lutando e indo para cima das pessoas para ver a reação delas. Entendeu isso aí? Entendeu? Então a gente veio para cima de pessoas para ver a tua reação. Eu nem me importei porque eu estava na maior ligação. Foi? Obrigado, viu? Vou botar lá no YouTube, tá bom? Até mais. Boa sorte aí. Obrigado, viu? Tô correndo, correndo. A pegadinha foi essa aí, ó. Lutando... O FC de rua indo pra cima de estrange. Aí o seu cabanque tá pegando. É um chãozinho ali pra casa? Desculpa a brincadeira aí, viu? Eu vou colocar lá no YouTube. Beleza, é nóis. Muito bom, velho. Eu mandando aquela curarai que tem pra tu do Kuai. Do quê? Do Kuai? Tu não manda de volta não. Do Kuai? Do Kuai? Do Kuai? Do Kuai? Agora ele tá batendo aí. Como é seu nome? Roberto? É? Tinda é? Tinda é? O seu mexe no Tinda? Tá. Bora? O quê? Tu sabe o quê? É maior. Não, 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 não. Aqui é só luva aqui. Bora oitão aqui, ó. Bora, bora, bora. Não, não, não. Aqui é só luva. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Aqui eu venho. Aqui tem uma ali, ó. Vamos fazer exercícios, né? Isso é bom pra saúde. Tá do lado da professora aí? Nunca vai, né? Joga lá, ó. Tivitop e tivitop. Bora, bora. Tivitop, tivitop. Queremos, tivitop. Tivitop. Pronto, parou. Tomem água, vou. Helicópter, Helicópter Paracofer, Paracofer